Iniciando a gravação Gente, esse é o Vinicius É um amigo meu Que eu fiz o George Brown Project Ele é um cara sensacional Não conseguiu ainda O papel pro teatro Pro papel de Jesus No Teatro da Páscoa Ele tá tentando pro ano que vem Mas Conta pro povo Quem é você, o que você faz Cara, eu me chamo Vinicius Eu moro no Mato Grosso do Sul O estado da carne Praticamente, porque a gente só tem isso lá Eu moro em Campo Grande É a capital do Mato Grosso do Sul Cara, minha vida Tá sendo um pouco bem Intensa E ano passado, Deus me pegou Fevereiro do ano passado, então minha vida tá sendo Mais ou menos um embalo Tem muita coisa nova, na verdade Tudo pra mim tá sendo boa Sim Tudo pra mim tá sendo tipo Uau Mano, eu achei muito interessante isso que você falou Antes de perder oito anos no mundo A gente não entende aquilo que Deus Ele quer pra nós E a gente quer viver a nossa vida, sabe E quando a gente começa a caminhar com Deus E não só com Deus Mas caminhar no mundo Surge situações na nossa vida Que a gente acha que a gente não é capaz, sabe De passar De realizar Sabe Eu lembro, cara O meu pai, ele sempre fala isso pra mim Fala assim Você tentou? Se você tentou E não conseguiu Tenta mais um pouco Até você não conseguir Sabe? Até você falar assim Cara, realmente eu não consigo Mas caso contrário Você tem capacidade pra fazer isso Sabe? Tem momentos na minha vida Que eu olhei pra mim Eu falei assim Cara, eu não sou capaz disso O que mais boicota a gente É a nossa mente E o nosso pensamento Sobre colocar Tipo assim Cara Ai, você não é capaz Não é uma pessoa que tá do nosso lado Falando isso E sim É algo dentro de nós Que fala isso Porque Eu tenho um intuito humano Um instinto humano na verdade Que né Se a pessoa Se tem uma pessoa falando Que você não é capaz Você vai falar assim Ah é Eu vou provar pra você Que eu sou capaz Mas é muito louco Quando é você mesmo Se boicotando Falando que você não é capaz Eu vou abrir meu coração Agora eu vou ser bem vulnerável Nisso Porque eu creio Que tem muitas pessoas Que passam por isso E até na questão de ministério A questão de O que eu vou ser na minha vida E tal Desde o Turn 1 Deus me deu um sonho Em que eu era médico E depois eu não conseguia sonhar Mais nada Dentro do Turn 1 Isso E foi tipo Dias que eu falei Ah ok Deixei em stand-by E falei Deus Se for pra você vai ser E continuei Me ajudar No Turn 1 E tudo mais Pra não Não deixar Que tipo Aquilo me roubasse Sabe Sim E cara Deus começou A me usar em curas E Jesus curava Muitas pessoas E cara Glória a Deus Até que um dia Eu ouvi nitidamente O Espírito Santo falando pra mim Vinícius Médico também cura E eu Cara Aquilo explodiu na minha cabeça E eu vinha tipo Pensando naquilo Eu falei Cara Ok Mas Automaticamente Minha mente Começava a bolar Um plano de Tipo Não era uma auto-sabotagem Mas era uma sabotagem Sabe Comigo eu falei Não Deus Não rola Não Não dá pra mim não Deus Cara Eu não sei nem Por onde eu começaria Deus E Deus começou a falar comigo Se você não se enxerga Eu te enxergo Fica em paz Nossa Amém Deus Mas Eu só vou me mover O dia que o Senhor Comprovar O que Deus tem mais Me empoderado A ter A ousar É tipo Cara Eu te desenhei Eu te designhei Se você não se começa a ver Como médico Eu vou te fazer Como médico É A gente sempre Ouve isso E ouve isso Que Deus Ele nunca vai pôr na tua mão Aquilo que você não consegue fazer Sabe Tipo Ele sempre vai te levar Pra lugares Que ele sabe Que você dá conta Porque na Bíblia Tem um versículo Que fala assim Deus é o primeiro A chegar Eu acho que é alguma coisa assim Deus é o primeiro a ir E o último a sair Então tipo assim Se ele tá falando assim Cara Vai É porque ele já foi Já sabe Já tá lá Sabe E ele vai ser O último a sair também Quando você tipo assim Não Sabe Terminar a jornada E tudo mais Ele vai continuar lá Sabe Eu acho então Muito interessante isso Cara Se você Tem um Um sonho Um objetivo Um plano Sabe Não acho que você não é capaz Pra realizar isso Porque Se Deus Ele colocou isso Dentro de você Se Deus Ele tipo assim Sabe Ministrou isso No teu coração Significa que é Porque você é capaz Sabe Você acha que Deus Ele mandaria Jesus Pra terra Pra aguentar A morte de cruz Se ele não fosse capaz Eu acho que tipo É muito interessante isso Quando Jesus Ele fala assim Cara Afasta de mim Esse cálice Sabe Deus tá tipo Lá do céu Não Não vou afastar Porque você é capaz De aguentar isso Você é capaz De Sabe Suportar Essa dor Então tipo Isso de faculdade É muito louco Porque Eu acho que Entra muito no contexto Que nós vivemos hoje Eu tenho vontade Muita vontade De fazer faculdade Só que A minha vontade De fazer faculdade É tipo Três faculdades Então tipo assim Eu tenho que colocar Num papel Aquilo que eu quero fazer Só que toda vez Que a gente põe Num papel Aquilo que a gente Quer fazer A primeira coisa Que a nossa mente Parece que é automático Cara É falar assim Cara Será que eu consigo Será que eu sou capaz E tipo Mano A primeira coisa Que tem que vir Na nossa mente É tipo assim Cara Vamos lá Eu consigo Sabe Porque é isso Que você falou A questão do órfão Não entender Que o pai Já preparou tudo Já tem uma mesa Preparada Já tem os seus planos Os seus objetivos Os seus sonhos Sabe Tipo Preparado Cara Moisés não se capacitava Tipo Ele mesmo Falava Não Não consigo Não Sozinho Eu não consigo Sabe Várias vezes Eu lendo aquilo Eu falava Deus É eu Eu não consigo Sozinho Mas daí Eu comecei A falar Deus Eu sei que o vídeo Tá muito bom Até aqui Eu disse que ia ser Um conteúdo de qualidade Com convidados Extraordinários Mas a gente vai dar Uma pequena pausa Eu vou deixar você Beber água Eu vou deixar você Pensar sobre tudo isso E quarta-feira A gente tá de volta Com a segunda parte Do vídeo Então se você gostou Dessa primeira parte Que você comente Curte Compartilha Pros seus amigos E adiciona um lembrete Falando assim Cara Quarta-feira Tem a segunda parte Desse vídeo Que tá sensacional E só tá no começo Cara De verdade Então Beijo família Até quarta Tchau 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 Tchau